Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos chegando na oração do meio-dia, a oração da bondade de Deus. Você vai viver essa bondade na sua vida. A bondade de Deus te acompanha, te segue por todos os dias da sua vida. E você vai andar na presença do Todo-Poderoso e vai comer nessa terra o melhor. Amém? Deus tem o melhor para você. Eu quero já entrar na meditação, no texto sagrado. Estou com a Bíblia aberta aqui nos Salmos 89. E eu estou lendo na tradução, ao meio da revista e atualizada. Tá? Senti de trazer essa palavra. E geralmente eu vou meditando em várias traduções. E quando a palavra fala, eu trago para você. Eu já estava meditando antes de entrar aqui. E essa palavra tocou o meu coração. Olha o que diz o texto sagrado. A minha fidelidade. Deus é fiel. Se existe alguém que não te desampara nessa vida, é Deus. Se existe alguém que você deve confiar, esse alguém é Deus. Se ele deu a palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus fala, Deus cumpre. Amém? Porque ele é fiel. E ponto. Ele não vai te desamparar, nem te abandonar. Ele não vai... Fugiu aqui a palavra. Ele não vai te decepcionar. Amém? Porque ele é fiel. A minha fidelidade e a minha bondade. Aleluia. Onde acompanhar. Deus vai acompanhar você por onde você for. A fidelidade e a bondade de Deus vão te seguir. Vão te acompanhar. Amém? Por isso, meu amado, minha amada, é que você deve entregar o seu caminho a Deus e confiar. Amém? Confia. Por quê? Deus é fiel e Deus é bom. E essa fidelidade e bondade vão te acompanhar. E em meu nome, no nome de Jesus Cristo, crescerá o teu poder. Não é da nossa força. Não vem da nossa capacidade. Não vem das nossas habilidades. O que vai fazer crescer o teu poder é o nome de Jesus Cristo. Amém? Quando você entende o que significa o nome, quando você crê, confia no nome de Jesus e entende o porquê que deve-se usar, a força que está por trás desse nome. Então, o que acontece? O seu poder cresce. A sua força aumenta. A Bíblia diz em Deus faremos proezas. Você vai fazer proezas. Amém? Você vai fazer coisas que você vai se surpreender. Por quê? Porque o Senhor é a tua força. Que talvez em tempos passados, você teria sucumbido a essa situação. Você teria desmoronado. Sabe? Você teria entrado em colapso. Mas Deus está te revestindo de uma força tão grande que nem você vai entender, meu Pai, como que eu venci essa situação. Como que eu superei essa. Amém? Deus vai te abençoar. Ele é Deus. Ele é poderoso. Amém, meu amado, minha amada? Então, olha só. É o que diz aqui o texto sagrado. E em meu nome crescerá o teu poder. Vai crescer. Vai abençoar em nome de Jesus. Posso orar com você? Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Eu tenho a certeza que quem trouxe você aqui para essa oração foi o próprio Espírito de Deus. e eu vou orar com você e por você, meu amado, minha amada. E Deus vai fazer uma obra completa em o nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Se inscreve aqui no meu canal, caso você ainda não é inscrito, para você não perder nenhuma oração. Para você participar de todas as orações que acontecem aqui durante o dia. Amém? Eu entro quatro vezes por dia. E olha, mês de abril vem novidade, hein? Vem novidade. Vai ser muito forte. Vai ser o mês dos escolhidos. Olha, vai ter justiça na sua vida. Vai ter aumento de salário, valorização do seu trabalho. Vai ser muito forte. Amém? Vai ser muito forte. Glória a Deus. Tá bom, meus amados? Então se inscreve aqui para você não ficar de fora de nada. Aqui tem o botão inscrever-se. Clica nele. Vai aparecer um sininho. Clica nesse sino. Notificação. Marca todas. Pronto. Está debaixo das minhas orações. Amém? Onde tem oração, tem resposta. Deixa eu passar um propósito para você de prosperidade. Eu creio na prosperidade. Eu creio em atos de fé. Todos os meses eu faço esse propósito aqui com as ovelhas, com o povo. E Deus tem abençoado de uma maneira muito grande. O presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. É uma semente que você vai plantar. Uma pequena oferta de R$23,00 e Deus vai abrir grandes caminhos para você. Grandes portas serão abertes. Amém? Não é pelo valor. É pelo propósito. E onde tem propósito, tem a benção de Deus. E você que já fez, pastor, já fez por mim. Deus já está movendo no seu coração para fazer por alguém da sua casa, da sua família. E muitas pessoas deixam para fazer pelos familiares. Enfim, no dia 23, faz. Até o dia 23 você pode fazer essa oferta, tá bom? Em o nome de Jesus Cristo. E segura essa benção. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai manifestar a benção na sua vida. E como que você participa? Aqui tem as contas na descrição do vídeo, nos comentários. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. O comprovante você encaminha para o nosso WhatsApp, 843201-1837. E você escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? E você, meu amado, minha amada, que já sentiu o toque do Espírito Santo. Deus já tocou o seu coração. Para você enviar o dízimo, para ajudar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte, obedeça. Deus é sábio. O pastor foi abençoado aqui. Recebi uma causa. Recebi uma benção. Foi através dessas orações e Deus já tocou no meu coração. Faz. Bençãos ainda maiores virão na sua vida. Se Deus falou, você pode. Amém? Deus é Deus. Ele é sábio. E como que você faz? Aqui tem as contas. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. O comprovante você encaminha para o WhatsApp, que é o 84-3201-1837. Manda lá o comprovante do dízimo. E no WhatsApp você escreve, 2023, caminhos abertos, dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as suas necessidades em glória. Receba essa benção. Receba essa unção. Vamos orar, meus amados. Escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. 18 horas eu volto para orar com você no pôr do sol. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, é a oração da bondade, meu Pai. Oh, meu Deus, vem visitar esse povo com a bondade. A fidelidade e bondade hão de acompanhar o teu povo, as tuas ovelhas. E em meu nome crescerá o seu poder, meu Pai. Dê força. Em nome de Jesus faça crescer a força, o poder, meu Pai, dessa pessoa. Você pode, meu amado, minha amada, todas as coisas naquele que te fortalece. Segura essa palavra. Essa benção é tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Beba da água. E receba a tua vitória. Receba a tua benção. Em nome de Jesus. Meus amados, o seu pastor vai ficando por aqui. Tá bom? Um beijo. enorme no seu coração. Eu volto pra orar com você no pôr-do-sol às 18 horas. Tá bom? Curte. Todo mundo curtindo. E manda essa oração pra todos os seus contatos. Até lá.